Bem galera, eu estou aqui para estar mostrando para vocês o meu barraco que eu fiz no interior do Goiás de PVC para estar tirando a dúvida de muita gente que me pergunta como que é o barraco de PVC que eu fiz no interior do Goiás e aí o sol aqui está muito quente, eu não estou conseguindo achar uma nitidez para poder mostrar ele mais longe mas como vocês estão vendo aí atrás de mim, esse é o barraco de PVC que eu acabei de pintar ele no tom marrom tabaco não no tom marrom conhaque e aí eu vou estar mostrando passo a passo, ok? Vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito extenso Bem galera, esse barraco de PVC ele é de uma espessura de PVC mais grosso, ele tem 22 metros quadrados de PVC é um PVC que eu ganhei e aí eu resolvi no fundo do lote fazer ele, fazer esse barraco então eu vou estar mostrando para vocês como vocês estão vendo, isso aqui são gravatas externas, tá? que eu fiz de ripa de 2 centímetros com parafuso francês a cabeça do parafuso fica para o lado de fora por que eu fiz essa gravata? para evitar que a força do vento venha a balançar o PVC embora quando você vai colocar o teto de PVC você parafusa o PVC no teto então o sistema aqui é o mesmo para a parede só que a diferença é que tem essas gravatas aqui esse parafuso encontra com uma outra gravata para o lado de dentro com a porca vocês estão entendendo? e eu vou estar mostrando aqui para vocês como que é pelo vasculante que eu fiz para cima esse vasculante ele sobe, tá vendo? e aqui está a espessura dele mais grosso eu ganhei 22 metros quadrados desse PVC bem galera, eu estou de mudança eu estou saindo do interior do Goiás então as coisas estão um pouco bagunçadas e essa área ela já é um PVC mais fino eu ganhei também muitos PVC finos e fiz essa área já esse vasculante ele é para baixo está vendo? aí ó esse vasculante ele é para baixo e aí galera está aí provavelmente vocês já podem ter visto alguns vídeos do canal do meu menino Flanks Kid que é um canal que eu fiz para ele e o meu canal também vocês podem já ter visto muitos vídeos publicados aqui do meu canal então ficou aí esse PVC podem ver o madeiramento é todo no concreto com esse esqueleto está vendo? esse esqueleto de madeira que recebe o PVC entendeu? vamos entrar dentro fiz também o chão o chão ele é todinho é... com retalho de... com retalho de piso piso de... esse piso melhor eu peguei todo o retalho dele e fiz olha como que esse chão ficou bom está vendo? eu fiz com retalho e aí eu quero estar mostrando então as pessoas perguntam muito para mim Pedro mostra para mim o seu barraco de PVC então está aí galera para quem não conhece aí as aroeiras essas aroeiras aqui elas estão todas no chão olha lá no concreto está vendo? com as porcas aí as porcas para dentro está vendo? é isso aí galera aí ó e aí eu vou dar uma parada aqui no vídeo antes de eu parar o vídeo eu quero estar mostrando para vocês o banheiro a única coisa aqui que é de alvenaria é o banheiro aí ó o banheiro é alvenaria aí ó está vendo? todinho de alvenaria o banheiro aí está vendo aí galera? o banheiro é todo na alvenaria tá? é por que que eu fiz o banheiro na alvenaria? por quê? porque a alvenaria ela é por causa de muita umidade né? muita, muita umidade em excesso e o PVC por ele ser muito oco né? essa questão de sabão essa questão de muita soda cáustica isso aí faz com que o PVC vá empapuçando então eu resolvi fazer o banheiro de alvenaria e a pia da cozinha também de alvenaria a pia para o lado de dentro do PVC tá? fiz de alvenaria também vou dar uma parada aqui agora para estar mostrando para vocês o PVC do lado de fora atrás mais lá para o fundo tá ok? bem galera eu estou aqui para poder estar mostrando para vocês do lado de fora aí ó como que ele ficou ó isso aí é um marrom conhaque o o esmalte sintético ele recebe muito o PVC recebe muito bem ele tá? então ele você vai ter uma durabilidade aí de um PVC por 10 anos né? se você for sempre pintando ele então ele recebe muito bem é aí evitando o ressecamento com o calor do sol né? e o tempo chuvoso né? então é isso aí galera vou deixar aí esse vídeo e que esse vídeo sirva de de uma dica né? porque as vezes você tá aí fazendo reforma na sua casa você tem aí 30 metros 40 metros de PVC joga fora não as vezes você tem aí uma chacra uma fazenda você pode tá fazendo aí um algo aí pro é pra sua chacra né? que seja útil aí pra você ver ó tá vendo? então eu fico aqui com essa dica tá ok? é até mais galera galera